Fala pessoal, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo para vocês e testando um vídeo em um formato diferente, no posicionamento do celular aqui diferente, para ver como que vai ser depois vocês deixam o feedback de vocês lá no meu Instagram, qualquer coisa, se melhorou, se piorou e enfim, vamos estar aqui constantemente, sempre buscando melhorias mas o assunto do vídeo de hoje é por que as frutas vermelhas são liberadas, são permitidas nas dietas e primeiramente precisamos entender o conceito mais abrangente, mais profundo de dieta porque eu não defendo a dieta por si só, daquilo que tem um começo, meio e fim o que eu defendo é que você mude a sua alimentação, mude o seu estilo de vida, faça uma reeducação alimentar e aí o tipo de dieta que você vai usar vai variar de pessoa para pessoa, vai variar do profissional que te acompanha existem dietas com mais baixa quantidade de carboidrato permitida, low carb, cetogênica que antigamente eu defendia a longo prazo, mas hoje não mais, eu defendo mais como uma intervenção terapêutica ou seja, você vai separar um período para de fato seguir aquilo à risca então 3 meses, 6 meses ou até mais tempo a depender das suas condições e objetivos físicos e no mais é isso, mas dá para você tranquilamente emagrecer, mudar a sua composição corporal perder percentual de gordura, que é o que de fato no fim das contas importa com comendo carboidrato, sem nenhum problema, existem populações centenárias e populações com índices baixíssimos de obesidade e sobrepeso que consomem a maior parte energética da sua composição alimentar de carboidratos e não de gorduras saudáveis então existem populações que consomem mais gorduras e existem populações que consomem mais carboidratos o que é preciso entender e que você deve buscar é comer comida de verdade então claro, se alguém come óleo de coco e outras gorduras saudáveis, abacate na composição da sua alimentação, comparando com aquela pessoa que consome batata frita, refrigerante, não sei o que claramente ela vai emagrecer porque a outra pessoa está consumindo carboidratos refinados, ultraprocessados que vão ter alto índice glicêmico e esse é o plano de fundo do nosso vídeo aqui índice glicêmico e o motivo pelo qual as frutas vermelhas são permitidas e liberadas nas dietas em geral tranquilamente porque as frutas vermelhas possuem baixíssimo índice glicêmico então o problema não é no fim das contas o que você consome de carboidrato ao longo do dia na sua alimentação, desde que esteja dentro aí das suas quantidades energéticas e daquilo que seu corpo precisa mas o que vai ter de índice glicêmico você pode consumir uma mesma quantidade de calorias com alimentos de baixo índice glicêmico e uma mesma quantidade de calorias com alimentos de baixo índice glicêmico isso vai ter impacto no fim das contas porque quanto maior o índice glicêmico de um alimento maior vai ser o pico de insulina e quanto maior o pico de insulina mais ordem, digamos assim o seu corpo vai dar para armazenar gordura ou seja, aquela quantidade ali que sobrou, digamos assim, na corrente sanguínea então digamos o seguinte se 100 gramas de banana tem 20 ou um pouco mais de 20 gramas de carboidrato 100 gramas de morango, por exemplo, tem 8, 9 gramas de carboidrato em geral, em média então, primeiro, vai te saciar mais a pessoa que está querendo emagrecer ela precisa comer alimentos com maior densidade nutricional o que isso quer dizer, Wesley? quer dizer que em 100 gramas você tem que buscar que em 100 gramas de um alimento você tem que conseguir o máximo possível de eficiência energética ou seja, o máximo possível para te saciar com a menor quantidade de carboidratos necessários ou com a menor quantidade de índice glicêmico necessário então vamos supor, se em 100 gramas de banana você teria 20 gramas de carboidrato e aí você precisa preencher seu estômago para dar aquela sensação de saciedade e obviamente se nutrindo ao mesmo tempo você pode comer, substituir por 100 gramas de morango você vai estar ocupando a mesma quantia de espaço ou até mais, até porque a banana ela é mais... não é mastigável o termo certo mas ela é... é mais fácil, né? digamos assim, de... de ocupar menos espaço e 100 gramas de morango vai ter 8 gramas de carboidrato então você vai estar consumindo aí menos energia por grama ou seja, menos calorias e aí se você precisa estar num déficit calórico você vai estar num déficit calórico você vai estar num déficit calórico saudável ou seja, você não vai estar fazendo restrição é... demasiada, ou seja, restrição excessiva ao seu corpo e você vai estar nutrindo o seu corpo porque o morango possui fitos nutrientes, antioxidantes entre inúmeros nutrientes que possuem nele e aí você pode levar isso para a sua vida como um todo e essa é a regra, via de regra para ser bem redundante das frutas vermelhas e o porquê elas são liberadas nas dietas justamente por isso as frutas vermelhas possuem baixo índice glicêmico então mesmo que você consuma o dobro, o triplo em geral, em média você vai estar consumindo a mesma quantidade ou até menos, no fim das contas de carboidrato, de calorias e vai estar nutrindo o seu corpo porque assim como qualquer fruta em geral possui... possuem, né fitonutrientes, antioxidantes e assim por diante está ventando um pouco estou sem o fono de ouvido espero que, obviamente, o fone aí do celular vai estar pegando um pouco o vento mas que não tenha atrapalhado esse vídeo porque de fato, se você pegar o conceito disso e levar para a sua vida você vai se nutrir você vai melhorar potencializar os seus resultados de emagrecimento e com saúde sem fazer restrições excessivas sem fazer sacrifícios demasiados dietas loucas, mirabolantes e tudo mais que no fim das contas ninguém consegue permanecer fazendo a dieta da lua dieta disso ou daquilo por muito tempo e aí, obviamente, a pessoa vai ter o efeito sanfona agora, se você entende isso o que você precisa dar ao seu corpo nutrir ele com um alimento de qualidade com baixo índice glicêmico comida de verdade e você muda fazendo essa reeducação alimentar você muda a sua alimentação você vai conseguir permanecer nesse tipo de alimentação que, na verdade, é um novo estilo de vida pelo resto da sua vida a médio e longo prazo e aí, obviamente, você mais cedo ou mais tarde alcançará os seus resultados beleza, pessoal? tudo de bom para vocês se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão e tema de um próximo vídeo compartilhe nos grupos de família e se inscreva se você não é inscrito tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo tchau